Epidemia Epidemia nas mentes, seguindo correntes, sem saber porque, porque Eu sei que eu também vivo cego, mas sigo meu próprio jeito de viver Olhos vendados, valores trocados no mundo Que citam que é certo e errado Que te vicião no que nem te faz bem Enquanto a vida vai bem mais além, além Ninguém, ninguém te dá mão Sozinho na sua visão de ilusão Satisfação é ter cada vez mais Enquanto você não vê nada, nada Mas seu peça te impede de ir pra frente Tá cega, pega o desuso da mente Tu mente pra mente e não quer se ajudar Grita de dor e não quer se escutar Tá sozinho, vazio e perdido Achando que a vida não tem mais sentido Não diferencio água e óleo Não confio nem nos meus olhos Epidemia nas ruas de um mundo perfeito A cegueira é o efeito Os cegos que enxergam não negam sua própria desordem Vivem desse jeito Epidemia nas mentes, seguindo correntes, sem saber porque, porque Eu sei que eu também vivo cego, mas sigo meu próprio jeito de viver A cada segundo morremos Confesso que eu já não tô vendo Pessoas em topecidades Eu creio no que eu tô dizendo Sobrevivendo ao caos, parece que ainda tem um plano Insano, mas sigo, prossigo na rima que emano Não quero ser teleguiado Alguém me explica o que é moda Só mais um padrão de vida Eu não quero entrar nessa roda Eu não quero dançar essa dança Por isso eu sou mais um estranho O que eu sou não é o quanto eu ganho Me diga se você me entende Será que você tá me ouvindo? Será que você tá chorando? Será que você tá sorrindo? Será que a vida é o que julgamos ver? Sou cego, mas eu enxergo que a base da vida é nascer e morrer Tipo a merda ambulante do mundo Pedaço de carne e falantes Eu rimo contra minha doença Plasfemo nos alto-falantes Eu quero acreditar que eu não tô insano A epidemia é o ser humano